Estou trocando a correia elástica aqui desse gado, do golzinho, bala, oito válvulas, aquela correia elástica. E é uma dificuldade para pôr essa correia aí, está aquele engate que o pessoal manda lá junto com a correia, que você coloca para encaixar a correia. Eu bolei a ferramenta para colocar essa correia, em menos de três minutos você coloca a correia no lugar. Eu bolei a ferramenta, se você quiser adquirir, é só ligar para o nosso telefone que está aparecendo aí na tela, não é, Kiki? Na VIP, é. Então, vai aparecer aí na sua tela aí, olha, o número do telefone, você liga para nós e a gente vai estar enviando para você esta ferramenta. Esta ferramenta, eu não vou mostrar muito de perto, até para você adquirir para a gente esta ferramenta aqui, num valor bem acessível. Esta ferramenta aqui vai estar custando R$ 59,90, você pede em todo o Brasil aí que a gente envia para você aí, você deve precisar cobrar, tá bom? Então, tá bom positivo, amigo, ó. Três minutos e você põe a correia, você não fica sofrendo aí, tá? Tribuna FM. Gol, Sabero, aqueles carros com essa correia elástica. Então, amigão, aqui, ó, já está trocada a correia estique, a correia estique, aqui no golzinho Power já está funcionando. Cinco minutos depois, nós já colocamos a correia no lugar. Você vai pegar o cartãozinho, bababá, o cartãozinho aqui, ó. É o cartãozinho para fechar o bagulho, para mostrar. Você pede aí, tá, ferramenta que a gente manda o Sedex a cobrar em qualquer lugar do Brasil. Tem um cartãozinho aqui, põe a Sedex aí, ó, já era. É, 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 a Sedex, Sedex, é o cartãozinho da Sedex, FM, botou a peça no lugar, compou a peça, pôs no lugar, já era. É, bateu, valeu. São 16 horas e 9 minutos, informou o tribuna. É.